Esse é o canal do Vandal Music Aqui é só lançamento bolado Não adianta não ouvir até chora Quando a bandida passa de clocar Não adianta não ouvir até chora Quando a bandida passa de clocar Fica de quatro gostosa É só catucar, dá um no boga O DG vai me botar, não me botar Tô no boga, tô no boga, tô no boga Oi, o Samir vai me botar Tô no boga, tô no boga Toca, toca da maneira Toca com força Toca, toca até esfolar Minha buceta, toca com força Toca, toca até esfolar Minha buceta, toca com força Toca, toca até esfolar Minha buceta Foi pro baile da igrejinha e falou que era o mundo Cheio de bandido, traficante e vagabundo Foi pro baile da igrejinha e falou que era o mundo Essa mano preparada, pronto pra ganhar o mundo Ela só quer quem é do corre Ela quer torre perigo na tenta do segura Conhecida no serra como Maria Bandida Conhecida no serra como Maria Bandida Então, então, pronto aqui na serra pra você ficar fortinha Vai tomar leitinho, anda pra paga a igrejinha Vai tomar leitinho, anda pra paga a igrejinha GKP, nossa putaria, nossa putaria é pra piranha Moleque ruim Caralho, fala pra ela só sabe Aê o diabo SC, bota pra retimar, meu amor Desculpa, a hora que eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite, mas eu tô te perguntando Desculpa, a hora que eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite, mas eu tô te perguntando Eu sei que é tarde da noite, mas eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite, mas eu tô ligando A gente brinca A gente não mora dentro de trinta Fumando O som todo lancado A gente brinca A F na voz Vandal Music é outra parada Entendeu? Esse é o canal do Vandal Music Aqui é só lançamento BOLADO! 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 BOLADO!